O diretor-geral da Polícia Federal trocou nesta quinta-feira o delegado responsável por investigar a família Bolsonaro, Luiz Flávio Zampronha, foi substituído por Caio Pelling, no comando da Diretoria de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. A DICOM é responsável por investigar políticos e autoridades. Atualmente, o presidente Jair Bolsonaro é do Partido Liberal e dois filhos são investigados, o senador Flávio, também do PL, e o vereador Carlos, do Republicanos, do Rio de Janeiro.